Ah, não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim Eu não sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar E amores, meu irmão, com aves se verão, se tens que me deixar E seja tão feliz, não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir Se larimar o olhar, se o adeus me machuca, o inferno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar E amores, meu irmão, com aves se verão, se tens que me deixar E esteja tão feliz, não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir Sem larimar o olhar, se o adeus me machuca, o inferno vai passar E apaga a minha dor, se o adeus, não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar E amores, meu irmão, com aves se verão, se tens que me deixar Mais alto E seja tão feliz, não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir Sem larimar o olhar, se o adeus me machuca, o inferno vai passar E apaga a cicatriz